Eles pensaram que só tinha até a parte 12, né? Mas terminando aqui, é sábado. Eu vou dar uma pesquisada rápida, que faz as coisas que eu não entendi. E já vão. Voltei, galera. Eu descobri que aquele semelhante de balão camuflado é para o macaco só ficar no balão camuflado. Outras coisas aí. Mas se vocês quiserem, lembrem-se, se vocês quiserem, a gente joga junto. Tem esse segredo que eu descobri também. Aqui. Aqui. Aqui também. Não, isso não é. E aqui. Essa beleza, galera? Vamos lá. Próximo vídeo. A gente. Eu vou deixar esse mapa a cabana. Aí, na verdade, eu vou gravar toda vez um mini vídeo jogando. Em cada mapa. No toco de árvore. Centro da cidade, que foi o que a gente jogou no tutorial. A cabana. Resort, partinhos. Ilha de lotos. Caixoeira doce. Parque do inverno. Entalhado. Caminho ao parque. Corrida alpina. O gelado. No limpo. Cubismo. Quatro círculos. Cerca viva. Fim de estrada. E troncos. Depois que eu jogar tudo no fácil, eu vou jogar aqui. Que eu acho que vocês conseguiram ver. O que que no fácil tem outras dificuldades, ó. Acabou de liberar. Só primários. Provavelmente, depois que eu vim, vocês são só primários. Liberar. Ou esvaziamento. Isso é o passo que eu aprendi. Pesquisando no vídeo. Galera, aconteceu uma coisa aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses dias vão ter mais vídeos para compensar o tempo que vocês perderam, tá? Eu prometo. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não vai ter mais nenhuma parte secreta, não, tá? Tchau. Se inscreve no canal e deixa o like.